Fala, povão! Ei, seguindo a nova regrinha lá imposta por um dos inscritos, né? Na verdade, ele só me lembrou o que eu tinha falado, né? Os personagens vão ter suas roupas alteradas, né? Na verdade, eu tô deixando a mesma roupa do vídeo anterior, mas eu troquei a cor, né? O que já dá uma bela mudada, principalmente pelo óculos que eu coloquei na Maguilô agora. É... sempre, sempre temos que checar o barco, né? Deixa eu ver... opa, peraí, aqui já encontrou tudo? É... vamos pra próxima ilha, então. Muito bem. Beleza. É... eu encontrei algum tesouro, peraí. É... não, né? Não, não encontrei, não. Eu nem sei quantos tesouros a mais tem. É... chegamos aqui, voltamos pra Vila da Velvete, tá todo mundo vivo. Por algum motivo. Não era, né? Mas beleza. E vamos descobrir por que isso tá acontecendo. Deixa eu pegar esses itens aqui, cara. Eu não posso desperdiçar nenhum espírito de Geth, porque... Eu sei que vai ter mais dois baús pra pegar. E... não lembro se eu vou ter espírito de Geth suficiente pra pegar todos. Ih, caramba, peraí, esqueci. Vamos... Vamos checar aqui o que que já está upado. É... Opa! Ah, que bom. Tinha alguma coisa pra equipar. Aqui também. Lifesetto. Ih, ele tem bastante arma pra... Pra colocar no lugar. Não, aqui não tem... Armas, pelo menos, ele tem de sobra ali. Ótimo. Aqui tinha um sobrando certinho. Ô, ô, ô. Aqui em cima. Caramba. Eu devo ter ficado um bom tempo sem... Sem atualizar, hein. Que pena, as últimas... Os únicos dois... O único que ele poderia equipar ali já estava em uso. Uh, que sorte. Justamente o último aqui, que vai dar mais oito de foco. Um aguilou. Deixa eu ver... Oh! Ah não, mas tá com a velvete. Tá. 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 Aqui tá de boa. Nossa. Ah, tá. Pera aí. Uma lista enorme de itens. Eu achei que não teria nenhum que eu poderia colocar. Ih, não tem nenhum asterizado. Nem ele. Pera aí. Tem alguém que vende itens aqui? Não, né? É. Seria realmente estranho se eles estivessem vendendo itens. Eu não sei se esses espíritos de Guedes aqui vão reaparecer depois, mas... É bom pegar agora, né? Tá, agora a gente tá indo lá pra casa da velvete. Vocês já sabem onde é. Ih, cara. A velvete já correu na frente. Caramba. Tá, ele bateu no Rukuro pra saber se tinha algum tipo de... Magia de ilusão sendo feita aqui. Aparentemente não tem, porque ele quase quebrou a coluna do Rukuro e nada aconteceu. Mas... Mas... Não tem nada de vergonha. Não tem nada de vergonha. Normalmente... Hum? O que é isso? Muito bem. Se isso por acaso for uma magia de ilusão mesmo, não é uma qualquer dessa vez, né? E falar sério, por que você vai atacar o seu companheiro na magia de ilusão? Você tem que atacar alguém da ilusão. Dessa vez o Aizen foi meio sacana, né? Deixa eu ver aqui. Espírito de Guedes. Espírito de Guedes, não. O único estranho mesmo é que a... A vila tá idêntica, né? A vila tá igualzinha. Parece que não envelheceu um dia as pessoas daqui. A vila tá igualzinha. Beleza, Velvete. Aizen é um inimigo com o inimigo. O que você está fazendo? Eu não sei... mas... É um artigo de Melchior. Mas... Ah! Ah! É um pouco mais de calor... É um pouco... Aofi... Eu realmente... Eu vivi... Aofi... Eu estou dormindo... Eu estou dormindo... Eu encontrei o que eu estava morto... Eu tenho que ter cuidado, mas eu não tenho queirar. Mas eu não tenho queirar. Eu tenho que ver. Eu não tenho queirar. Eu não tenho queirar. O que você quer dizer? A cara sobre isso é o que você quer dizer... Por favor. Dizem-me o que você quer dizer... O que é a cara do velho? O que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você quer dizer? A cara do cê. Você deve fazer uma criança como um filho que você quer fazer. Como é que você está fazendo? Ela tem um bom prazer. Não tem nada de nada. Velvete. Você está bem. Você também fala que você está fazendo um livro. Isso é um pouco. Sim. Não, não. Sim! Eu também... ... me mandei. Por favor, não me mande. Primeiro, a Aizen... ... me encontrou Kuma. Isso é... ... me mande a Aizen e a Rokuro. Não me importe, mas... ... claro, agora... ... eu estou aqui. É verdade, né? Mas tem gente aí que já está desconfiada, né? Não preciso nem dizer quem é. É a Magilou, claro. Lembrando que... ... a Magilou é mais entendida de magia do que qualquer um aí, né? Então ela já sabe que tem alguma coisa errada. Vocês já perceberam que... ... a Velvete já ficou mais bozinha, né? Na hora. Ela meio que vai voltar a ser a antiga Velvete nesse ponto aqui do jogo. Porque ela... ... nesse ponto aqui, ela perdeu o desejo de vingança dela, né, cara? Então ela vai começar a voltar a ser a Velvete antiga. Pra quem chegou agora no gameplay, né? Tá pegando esse gameplay aqui só por curiosidade. A protagonista desse jogo era praticamente uma garota pura e inocente. Que só queria cuidar do irmão mais novo. Até que um dia ela perdeu praticamente a vila inteira. Que ela mesmo acabou sendo enganada e matou. Perdeu o tutor dela, que ela gostava tanto. Foi o mestre dela. E depois ele tem matado o irmão mais novo dela. Que era toda a família que ela tinha. Então ela perdeu tudo e... ... ficou três anos presa numa prisão. Devorando monstros pra sobreviver. E quando conseguiu sair... ... começou a ir atrás do cara pra se vingar. É normal, que isso. Acontece todo dia. Beleza, o que eu tenho que fazer aqui? Reúna os ingredientes para o jantar. Pera aí. Vai ser aquelas ceninhas de conversa, né? Vamos trocar de personagem aqui. Que no outro vídeo nós já ficamos com a... Já jogamos com a... Com a Maglou o vídeo todo, né? Vou colocar a Eleonor. Ela monta normalmente no... No porco? É do porco? Tá, essas conversas com o ponto de exclamação não são obrigatórias. A gente tem que ir ali no meio. Pra fazer as obrigatórias. Mas vamos fazer todas, né? Melhor a... Só pra poder ficar com mais informações ainda no vídeo. Cara, o vídeo anterior foi a gente passando pela floresta lá, né? Os dois anteriores. Teve bastante combate, canticine lá, essas coisas. Eu andei bastante pelo cenário. Mas aqui vai ser mais conversa, hein? Não vai ter... Não vai ter muita luta não. Mas ainda vai ter umas lutinhas aqui, mas não muitas. Vamos só esperar essas ceninhas aqui terminarem. Dessa vez não tem o... Dessa vez não tem os porcos aqui, né? Aqueles porcos coloridos. Que teve até aquela história lá do Chile A2, onde... Eles dizem que por uma pequena diferença na cor ali da orelha do bicho... Um pode ser comido e o outro tem a carne venenosa, né? Só que dessa vez os porcos não estão aqui, só tem umas galinhas. Suspeito isso. Ah não, os porcos estão aqui, ó. Mas dessa vez... Caramba, tem um porco com uma galinha em cima, tá? Eu já fui muito em fazenda e isso eu nunca tinha visto, cara. É... Cara, eu tô com medo do... Eu tô com medo do... Da conversa principal cancelar as outras, então... Vamos fazer as... As normais aqui primeiro. Aí a gente vai lá e... Na estrela aqui do mapa pra... Pra pegar o diálogo que continua, né? Tem dois porcos soltos lá. Engraçado, né? Que... Por que que eles não tentam pegar os porcos... Os javalis espinhentos e... E botar eles em algum canto, né, cara? Apesar de que eles são meio agressivos lá do lado de fora da cidade, né? Tem alguns que eles conseguiram... Que eles conseguiram criar. Coitada dos bichos estão ali crescendo... Tranquilos e felizes pra um dia serem abatidos. Bem, considerando que eles não tenham consciência disso, tá tudo bem. Não. 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 Sempre que eu vejo... Esses bichos que são criados felizes e leves... Livres e soltos pra serem abatidos depois... Eu me lembro de alguns episódios de... Do... Do... De manhã... O bicho tava... Fumando e bebendo, cara. Café... Que nem um louco pra não dormir. É assim que os bichos iam viver se soubessem que a gente ia sacrificar eles um dia. Esses desenhos hoje nem são permitidos, né, cara? Que que? É ou... Ou... Então não era... A gente tinha que dizer que... Ele teria que dizer que o Orl e o Otros? Os bichos também, assim. Aqui então... E eles tiverem estatísticas com um homem do velho do velho do velho... Tá rodando e morrendo naquele velho do velho. Aham... Bichos, né? E esses um pouco de medo. Que é o Velveeta? O que é o Velτα... Não tem algum lugar... ... vocês estão... Vocês estão... Vocês estão cochichando umas coisas bem na frente do cara. Tudo bem, eles estão cochichando Teoricamente não está Ih, devia ter alguma coisa Em cima dessa mesa aqui Olha, cara, o jogo meio que Ocultando O item chave do enredo Logo logo vocês vão saber o que devia estar aí Na verdade está, né Mas o jogo não renderizou Só para a gente não Só para a nossa ficha não cair, né, antes da hora O objeto que devia estar em cima Dessa prateleira aí É um objeto importante lá do começo do jogo, cara E que agora vai ser muito importante Também para a gente Dessa prateleira aí Beleza Agora vamos conversar aqui Olha, olham, tem que fazer O que vai ter e o que vai ter E o que vai ter e o que vai ter Se lhe fizer Veloveto é de novo Você vai servir Você vai fazer a comida Você vai fazer Se você fizer de novo Você vai ver Você vai se esforçar Você vai me ver Obrigado Então, me adorarei Eu acho que é muito difícil, mas... Se você gostar ou não, você não pode se sentir mais grande. Eu acho que é o suficiente, mas... Não é possível. Eu vou deixar aqui. Você pode fazer uma coisa? A Belvete? É uma coisa que você gosta de um amigo e um amigo, não é uma coisa que você gosta de um amigo? Não é uma coisa que você gosta de um amigo. Você é uma coisa que você gosta de um amigo. Você tem o que você gosta de um amigo? Beleza, agora temos que primeiro acompanhar a cena de conversa, claro, e sair da cidade para procurar alguns javalis espinhentos e também para pegar alguns espíritos de Gets que vão reclamar. E redropar no cenário, isso vai ser bem útil para a gente. Até eles estão percebendo, é nesse exato momento eles estão conhecendo a verdadeira Velvete. Eu acho que eu não teria nenhum problema em viver nessa vila aqui não, desde que tivesse energia elétrica e alguns consoles já ajudaria. Tudo normal, né? Tudo normal. Beleza. Tem mais alguma coisa aqui? Não. Ainda bem que encontramos o... Espera aí, vamos mudar esse veículo, né? Vamos tirar um pouquinho esse porco. Deixa eu ver... A vassoura já usamos... Opa! Chegou mensagem para mim aqui no... Ih, eu nem saquei se eu tinha que ir para a parte de cima... Ah, tá. Era aqui mesmo que a gente tinha que vir. Tá, tem três pontos no cenário que tem javalis pinhentos para pegar. Então vamos rápido. Mas não se esquecendo de pegar os espíritos de Gets pelo caminho, né? Todos que a gente puder pegar. Ainda bem que aquele lobo ali desistiu de atrás de mim. Vamos lá. Bem, aparentemente os javalis espinhentos vão ter a mesma força que tinham no começo do jogo, né? Então, definitivamente não vai ser nenhum problema matar eles agora. Muito bem. Tinha um item ali na parede, mas... Eu estou preocupado apenas com os espíritos de Gets agora. Esse aqui eu peguei... Opa! Não vou deixar nenhum para trás, cara. Cadê? Olha o... Olha o espinhudo aqui. Deixa eu ver... Nossa, nem deu tempo de... Nem deu tempo de fazer a explosão de alma aqui que os bichos já eram. Tá, vamos continuar. Isso aqui não vai tomar muito tempo, não. Isso aqui está sendo literalmente um passeio no parque, né? Tem que matar os bichos mais fracos que tem no local. Opa, agora... Ah, não. Aqui nós já tínhamos atravessado, mas tem alguma coisa? Não. Vamos vazar. Esses espíritos de Gets ali do outro lado eu pego na volta. Eu achei engraçado como eu fiz aí... Ih, o... O... O Javalis e os espinhentos ali já... São quantos que eu tenho que pegar? Tá, o jogo não está especificando. Os que estavam lá na primeira etapa do cenário já... Já deram o respawn. Tem mais para cá? Não. Cadê? Ali. Nossa, como se o bicho já não estivesse fraco... Como se já não estivesse fraco, eu ainda começo a luta com vantagem, né? E aí, coitado do... Do porcão espinhento, né? Opa! Estava passando direto. Aqui... Não, não é aqui não. Aqui é... O cara no muro, né? No muro de preda, como diria o pessoal do mundo canibal, né? Eu disse preda! É, aquela época lá eles eram engraçados. A única coisa que eu curto hoje do mundo canibal ainda é o partoba. É porque eu gosto de faio, né, cara? Quem gosta de faio e pega um faio narrado, acaba ficando mais engraçado, né? Então, normalmente o... Deixa eu ver aqui... Ah, terminou. Olha a cara de felicidade da Velvete, cara. Cara, a Velvete deve estar pegando os javalis na frente deles. E... E... Como fala? Deve estar... Terminando de sangrar os bichos na frente deles, né, cara? Então... O pessoal tá ficando com pena dos porcos, né? Eu tive... Cara, eu tive... Eu nunca... Eu nunca bati um bicho... Pra comer. Eu, infelizmente, já tive que sacrificar filhote de gato que tava sem a mãe. Não tinha nem aberto os olhos. E, acredite ou não, mas... Aquilo já... Aquilo já doeu em mim o suficiente pra eu nunca mais querer fazer mal pra um bicho na minha vida, cara. Porque jogaram os filhotes de gato recém-nascido na minha casa e não tinha o que fazer. Ou deixava eles morrerem de fome... Porque não tinha como alimentar eles... Ou sacrificava. Agora... Abater um bicho pra comer? Eu me lembro de ter visto isso, sei lá, quando eu tinha 5 ou 6 anos de idade. Que eu vi minha avó... Matando uma galinha, cara. Minha avó agarrou a galinha por trás e começou a cortar o pescoço dela com uma faca, velho. Uma facona, mas, cara, foi... Hoje minha avó não conseguiria fazer isso porque ela tá muito velhinha. Mas, quando eu era criança, ela dava conta e já foi uma visão bem aterrorizante, cara. Realmente dá muita pena você ver um bicho morrendo na sua frente. Mas é claro que... Quando o almoço tava pronto, ninguém teve dó de comer, né? E assim a gente segue a vida, né, cara? E... E... chegou. E dessa vez eu tenho que discordar, hein? Nem sempre a primeira relação é a mais feliz. Às vezes a primeira relação de uma pessoa é a mais traumática. Não foi o meu caso, não. Tive sorte. Mas, sim. Tem muita mulher por aí que a primeira relação delas foi horrível, cara. Porque elas não sabiam o que era bom mesmo, né? Pra quê que você quer... Que isso, Leonor? Que que você tá querendo com o primeiro... Com o primeiro homem da Velvete? Como assim, meu... Ah, tá entregando quem você realmente é, né? Tô ligado. Olha a Leonor se entregando aí, mostrando que tipo de mulher que ela é, ó. Tá querendo o homem dos outros, né? E isso beira um impossível, né, cara? A Leonor é um... É um poço de... De moralismo, cara. Por isso que muita gente acha ela chata. Opa! Já deu uma mudança no clima. Opa! Os espíritos de Gats realmente voltaram? Muito bem. Vamos pegar eles aqui rapidão antes de... Seguir pra casa da... Vero Veto. Aqui tem bastante. Não era três aqui? Agora tem dois. Acho que era dois mesmo, né? Aqui tem um terceiro. Muito bem. Vamos lá pra Velvete preparar um jantar. Tem outros espíritos de Gats aqui, mas deixa pra lá. Opa! Opa! O que é isso? A gente não entra em casa. Eu já conheço o que você está fazendo. Se você ficar por aqui, eu vou lutar com o homem. Se você ficar por aqui, você vai lutar. Se você ficar por aqui, eu vou lutar. Espera, eu vou lutar! Você ficar por um dia. Se você perceber, você vira para o segundo lugar. Eu também faço isso. O que você vai fazer amanhã? Você vai fazer isso. Agora, você vai fazer isso. O... O que é que você... Você sabe que você está com o Goma. Eu não sei ouvir o que você está com você. Eu não sei ouvir o que você está com o Goma. Mas... a velvete é um velvete! Eu tenho medo, mas... eu não tenho medo! Eu... não posso dizer ninguém... Eu vou viver como uma vez... Todos... juntos... Eu acho que... Eu não posso dizer que... Eu não posso dizer que... Um dia... Um dia... Um dia... Um dia... Um... Eu vou fazer um tom de fio. Eu vou fazer um sujeito para amanhã. Eu vou fazer um tom de fio. Eu vou fazer um tom de fio. Agora eu vou fazer um tom de fio. Isso é... Ah, o que é o pedido de fio... E tem que ter que ter o final. Bem, o que é o que é o que é? Bem, Fih? Você pode me dar um pouco, então você pode me dar um pedaço para você? Por favor. Ah, sim. Você pode me dar um pedaço para você? Você pode me dar um pedaço para você? Essa garota, muito gostou de me dar um pedaço para você. Você já está pensando em seu lado, e eu vou te dar uma vez. Eu vou te dar um pedaço para você, você vai te dar um bom dia para você. Você, eu já estou vendo isso, então você vai te dar uma ótima amiga. Você nunca faz tempo assim, você deve estar vivendo assim, Velvet é. O que foi? O que foi? Achei... O que é um pouco de fio? Ok É? O que é o que é? Por que o sabor... O que é 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 o sabor... Mas... O que você vai fazer amanhã? Magir... Você tem o artigo que faz o artigo? É? O que é o artigo? Tem, sim. A artigo que usou um artigo especial, é um artigo que se torne com medo de ser feliz, e se torne com medo de ser feliz. O artigo que se torne com medo... Quase que se torne com medo de ser feliz... Vamos lá, vamos lá. Agora? De repente, o que foi? Minha... Minha... Ah! Velovet! Não vou andar... Eu estava ao lado de mim... Ah! O que é isso? Isso é o Filho do Filho Desculpe, Filho O que é isso? Espera, minha irmã... Eu não vou... Não vou... Pois é, na hora que a Velvete sentiu o gosto da comida, ela sacou que tinha alguma coisa errada, olha só, agora a verdade se revelou, tá, deixa eu só mandar o barco de volta pra expedição, opa, achamos uma comida nova, mas... Eu provavelmente não vou acabar ignorando, né, normalmente as condições para as outras comidas funcionarem não vale muito a pena pra mim, ainda bem que a Velvete caiu, caiu a ficha dela, né, 475, acho que dá pra abrir o próximo baú, ainda bem que o cenário ficou escuro agora, que dá pra gente ver melhor os itens, tá, não sei se vocês perceberam, mas eu alterei o volume do jogo sem o game ficar pausando, Eu não sei o que aconteceu nas configurações aqui, mas quando eu jogo o mixer de volume em cima agora o jogo não pausa, aparentemente agora tá mais tranquilo, né, sem ficar atrapalhando o vídeo de vocês Beleza, a verdade já foi revelada, o Aizen e o Hokuro não tinham saído da vila, provavelmente que o pessoal não deixou eles saírem, né É, realmente era uma magia de ilusão de nível bem alto que tava acontecendo aqui, baita brincadeira de mau gosto, cara Caramba mano, ó, todas as lembranças de 3 anos atrás da Velvete tão voltando com força agora Então não vai ter jeito E que a verdade se revele Olha, ela era uma arpia Arpia no sentido literal da palavra, né Deixa eu ver, nenhum desses inimigos aqui é realmente forte, né Deixa eu trocar aqui, ó, esses aqui tem fraqueza Muito bem Olha, alguém largou um bloquinho ali, peraí, deixa eu pegar Beleza Uh, quer ver, pensa até que eu sou bom, né Fazer a defesa na hora certa duas vezes seguidas, assim Muito bem Só fazer uma explosãozinha de alma aí Só fazer o ataque especial aqui, só pra... pro combo ficar bonito, né Beleza E mais cutscene Cara, mas por que que ela quer ir pra esse lado, cara? Tá bom, né Maneiro estranho de elogiar, mas tudo bem Ah, só tem um itemzinho aqui Nem dava pra pegar, vambora Tá, agora nós vamos passar por aqui Tinha dois lugares que não podíamos acessar E agora vamos poder, né Vocês lembram que tinha uma pedra bloqueando o caminho Eu já tava tentando usar... Eu já tava tentando sair voando pelo cenário Mas eu ainda não tenho o... Eu ainda não encontrei o ponto de energia aqui pra poder usar essa habilidade Beleza Antes da gente ir lá pro final desse cenário Vamos pegar o que dá pra pegar aqui antes, né Beleza, a energia tá aqui bem na parte do buraco Muito bem Vamos ver o que que... O que tinha nesse lugar aqui Que nós não tínhamos acesso antes Se eu vier por aqui, eu volto normalmente Vamos deixar esses espíritos aí Senão vamos ficar fazendo muitas voltas, né Eu acho que nós vamos ter que voltar a pé por esse lugar E aí a gente pega esse corte de caminho E pegamos aqueles espíritos ali Vamos ver como é que a Eleonor quebra a pedra Caramba, o que que é isso que ela fez, cara? Foi um soco? Esquisito Vamos ver aqui Ah tá, tem erva, já vale a pena E bastante espírito de Guedes Mas a volta é obrigatória pelo... Pelo caminho que a gente veio, né Não! Quase que eu trombei de frente no bicho, cara Tem umas folhinhas escuras voando Não parece energia isso Parece umas folhas pretas voando pelo cenário Que tão me confundindo Quem será que vamos encontrar aqui? Oh! Quem viu meu gameplay dos Styria Já conhece esse chefão aí É padrão, né Mas... Quem será que se transformou nesse chefão? Será que vocês conseguem sacar aí? Antes de eu vencer a luta? Deixa eu abaixar o volume Vou caramba Faz explosão de alma Isso Ah, agora o Velvet falou Oh, eu consegui defender um hit Mas acabei tomando os outros Muito bem Caramba, esse bicho tem HP, hein Deixa eu dar uma olhadinha aqui Terium, Orton Orthus É... 61 mil de HP Os Talisoffs antigos Eles apelavam pra quantidade de HP, né Porque nossos personagens Podiam causar dano alto Agora, nesse Talisoff Mais recente Os inimigos não tem HP tão alto assim Porque os nossos personagens Também não tem Essa pontuação de força Tão brutal Igual nos outros Talisoffs Isso aqui é um bloquinho Ah, tá É um bloquinho Ué, o jogo deu uma mini travada Isso aí não foi o vídeo de vocês não Quando a Velvet tava correndo ali Ela deu uma travadinha Não, ai cara Desviei na hora errada Ainda bem que eu já tinha Recuperado Um pouco de vida, né Ah, e na hora que eu vou atacar o bicho pelas coisas Ele vira E contra-ataca, cara E ele fez explosão de alma também Viu, tá voltando vida É impressão minha Ah, isso aqui vai problematizar a luta aqui toda Tá, tem um bloquinho ali Deixa eu pegar rápido Eu nem sei quem é que tá conseguindo liberar esses bloquinhos Tá Opa, beleza O dele é dois hits, sogra Ah, eu carrego Eu carrego o ataque mais forte que eu posso Quando termino de carregar Eu erro o hit, cara Sai da frente Consegui Saiu um bloquinho Saiu Beleza, agora eu posso fazer duas explosões de alma aqui Mas Esse bicho é rápido pra caramba, velho Também posso fazer uma aqui Quero ver qual de nós que vai Causar mais dano no outro Beleza Eu tô com um de vida agora Esse que é o problema Ah, o Laphiseta tá sendo atacado Pera aí Então deixa eu Deixa eu voltar a vida de maneira segura Beleza Consegui arrancar um bloquinho Cadê? Onde que caiu? Não, não Ai, que susto Eu achei que a Maguilo ia pegar Às vezes seus companheiros vão pra cima dos bloquinhos também Beleza Vamos ver se dá pra finalizar ali com o ataque especial Matou Matou, com certeza Não? Ah Pera aí, não entendi Eu acho que matou sim Mas é do tipo de inimigo que você não vai ver explodindo no fim da luta Agora eu tô com a minha família Não entendi Mas é ruim, mas eu vou te dar aí Birma aí Vêleveu É Eu estou!" Eu sou um inimigo que me matou. Mas... Agora não é o que eu estou. Eu não quero comer o inimigo que eu gostaria. Então, eu vou te dar o poder. E agora vou você. Ah, é isso. Aproveita! É isso... Só que a arma é engança... Hmm... E... O regime tinha que ver! O regime? É o regime que eu fiz na sua casa! Eu sou o velgore do filho do filho... Meu livro do Arterius! Eu... Não pode ser. Vamos voltar para a casa do Velvete. Só que, na verdade, ele não vendeu. Ele trocou por um pente que ele queria dar para a irmã dele. Que, no caso, a Velvete ainda guarda aquele pente, né? Foi o último presente que ela ganhou do irmão. Tá, antes da gente seguir, vamos explorar esse lugar. Deixa eu ver aqui em cima primeiro. Que eu lembro que tem um baú de Ghets aqui. Mas pelo menos tem os espíritos de Ghets. Oh, tem uma erva também. Ótimo. Sempre dá uma olhadinha para trás para ver se ficou algum item. Opa, tem um item ali no mato. Nossa, na hora que eu ia pegar o item, eu vi o espírito de Ghets dropando aqui. Cara, quando eu já fiz a compra das duas últimas peças que meu computador precisa, se o extensor para a placa de vídeo funcionar, e eu conseguir rodar a minha máquina aqui com duas placas de vídeo, aí eu vou poder fazer a captura desse jogo com todos os status no máximo, não tem? Beleza. Não só deu para pegar o baú de Ghets, como deu e sobrou. Ótimo. Aí eu vou poder colocar o filtro de alcance de visão dos objetos, dos NPCs, e dessas graminhas aí, de todos os efeitos de mato, a relva do jogo, né? Vou colocar tudo no máximo, cara. Aí sim, nós vamos ter uma experiência plena aqui. Oh, o que que é isso? Olha, eu pensei que era um inimigo normal. É um fodão, rapaz. Espera aí. Antes de seguir, temos que acabar com ele. Oh, ele invoca magia, tem que tomar cuidado. Espera um pouco, quem é que está invocando magia de vento aí? Porque o High Wiser não está no grupo. Será que o ataque dele é muito lento? Pior que é, cara. Fica meio difícil defender o ataque quando é lento demais. Olha, aquele tem uma... Ah, não. Achei que a magia dele fosse de curto alcance, mas não é não. Olha, alguém largou um bloquinho aqui. Vamos fazer uma explosão de alma básica. Muito bem. Ah, eu tomo ele na hora certa, gente. Com o ataque de fogo eu não posso ficar atacando sem parar. Porque depois não alcança, né? Muito bem. A gente está conseguindo prender o bicho direitinho aqui. Olha só. Ih, caiu? Cara, todos os hits do ataque que eu fiz quebraram agora. Estavam quebrando a guarda do bicho, cara. É, o legal desse especial da Magilo é que ele vai... Ele vai aumentar o tamanho da carta que ela estiver usando. Não interessa qual seja a carta, né? Opa. Beleza. O que ele está fazendo ali? E o pior é que esse... Esse bicho aí parece... Ah, entendi. Quando ele cai no chute ele volta à vida, cara. É como se ele estivesse voltando ao estado de morto-vivo ali. Ele recupera a energia. Ele parece aqueles cosplay de caveirinha, né? Que se veste de preto com uma parte da... Da roupa... Olha, ele me matou na hora, cara. Isso aqui deve ficar fazendo explosão de alma... E se manter perto do inimigo, dá nisso. Aquelas roupas pretas com... Com os desenhos do... Do esqueleto, né? Eu estou com o estado de envenenado aqui. Beleza, dá para fazer algumas explosões de alma seguidas aqui. E o pior é que essa caveira ataca certinho, igualzinho os zumbis do Final Fantasy IV, cara. Tchau. Muito bem. Infelizmente não tem experiência, mas pelo menos... Depois a gente conversa lá com... Com o responsável pelo... Pela lista de monstros fodões, né? E pegamos o... A grana. Ainda bem que a gente tem que prestar atenção aqui. Isso aqui é um lugar que a gente não vai ter motivo para voltar durante o jogo. Então... Tem que matar os fodões aqui para não ter que voltar depois. Será que tem outro fodão que dropou agora, cara? Espero que não. Porque senão teria que correr pelo cenário todo de novo. Muito bem. Agora vamos voltar para a casa da Velvete. Não tem nenhuma marcação no mapa, mas tudo bem. Deixa esses itens para lá. Porque esse vídeo aqui já está muito grande. Assim que terminar esse evento aqui, a gente segue. Deixa eu ver se o item chave apareceu. Aê! Apareceu! Esse livro aberto. Vamos embora. Quando terminar os eventos, aí vocês vão saber o que é o segredo, né? Vocês sabem o que é, né? Vocês prestaram atenção no que eu falei durante o vídeo. Mas vamos lá na casa da Velvete buscar o livro original. Pera aí, não era aqui que a gente tinha que ter vindo? Deixa eu ver... Ah, está vazio! É, parece que o livro fazia parte da ilusão então, né? Ou... Ou alguém entrou aqui agora e pegou o livro. Quando a Velvete fala irmão, ela está falando do Arturus, tá? O Arturus praticamente cresceu como o irmão dela. É, é da cultura japonesa, né? Se... Se alguém se casa com seu irmão ou com sua irmã, vira seu irmão também, não tem? Aqui no Brasil, quando alguém pega sua irmã e vira seu inimigo. A cultura é outra, né? Tá, aqui tem alguma coisa? Deixa eu ver o mapa. Aqui... Não? Acho que está na parte de cima, né? Hum... 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 Não é aqui? Ih, caramba! Pular sem olhar assim dá um pouco de medo. É, está parecendo que é aqui sim. Caramba, mano, tinha que ter um ângulo específico da câmera para eu poder acessar o item. Aí não, né? Nanco, pô. Deixa eu ver aqui o tempo de vídeo. Caramba, já está com quase cinquenta minutos de vídeo, cara. Eu achei até que daria para a gente voltar para a cidade, mas... Quer dizer, dá, dá, né? Mas aí o vídeo vai ficar muito maior, porque eu acho que o jogo não vai permitir que a gente... Que a gente volte de teleporte, né? Minha irmã e minha irmã... Eu vou te ensinar uma flor para você. Para mim, eu vou te ensinar uma flor. É bom. Não tem sentido. É isso mesmo, né? Não é só que eu me ensinar. Eu ainda não tenho a flor para o arroz. Não tenho a flor para o arroz. Eu não tenho a flor para você. Não há nada, não há nada. Não há nada por causa da malha coisa. Melchior... Não é igualdade. A夢 do queira, é a sua vida. Eu gostei muito da sua vida. Eu gostei muito da sua vida. Eu gostei do que não fosse eu, como eu. Você está aqui para honrar? Sim. É isso aí. Eu vou voltar ao final de novo. Vou te dar. Isso é meu amigo. A primeira vez que a morte de Altrius, que fez o seu destino. A esperança que o amor de Deus deixou. Não é uma boa coisa que lhe deixou. Você tem o seu poder? Você tem que ver se você quiser? Você tem que ser tão tão curioso... Ele é... Não é... Não se esqueça de ver, mas não se esqueça. Eu tenho que esperar... Como uma espécie de árvore, como uma espécie de árvore e maravilhosa É uma espécie de árvore? Vamos lá. Não há nada aqui. Ainda bem que Quando eu tô trocando o volume do jogo aqui Não tá mais pausando o gameplay Só que eu acabei dando um clique na tela E cortei um pedacinho do texto Foi mal pessoal Mas eu acho que se voltarem e pausarem Dá tempo de ler Mas era uma daquela fala do Life Seto Na hora que o velho chegou Bem, aparentemente o Aizen Conseguiu reconhecer Quem era aquele monstro lá que parou ele Vocês viram? Logo logo vocês também vão saber quem é Se eu não tiver enganado eu acho que na próxima etapa Já vai ser isso aí, já vai ser o lance com Com aquele monstro lá E sobre o livro Que eu tinha falado Vocês já sacaram o que é né É exatamente o mesmo livro Que o velho não deixou eles pegarem Porque é um livro importante Só que é a cópia que o Life Seto tinha feito O verdadeiro Life Seto tinha feito O guri fez uma cópia Do livro E resumo Eles conseguiram Pelo menos levar o livro De informações importantes e mais detalhadas Que eles precisavam Aquele velho lá Por mais astuto que ele seja Ele não tinha como adivinhar isso É agora Agora o Pente não é mais a última lembrança Que a Velvete tem do irmão dela É o livro É a última coisa que o irmão dela fez Antes de ir É verdade Essa deve ser a primeira vez Na série Talizov Que uma personagem está no nosso grupo Apenas porque é divertido Está no grupo né Pois é Parecia que nós tínhamos finalizado A aventura Mas não Ainda tem muita aventura Para seguir até o final Essa aqui foi só mais um capítulo Da Da jornada Da Lorde da Calamidade Então o vídeo já está gigantesco Terminamos essa etapa aqui do jogo Praticamente vamos encerrar o vídeo No mesmo local que começamos Mas dessa vez com Eleonora em vez da Magilow Então é isso aí povão Valeu que acompanhou até aqui Não se esqueça de passar na minha fanpage Dezenos do Catiu O link está aí na descrição E agora vai aparecer na tela Os cards com outros gameplays do canal Valeu povão Fui